Solamente uma vez a minha vida Solamente uma vez e nada mais Uma vez e nada mais em meu quarto Brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho De minha soledade Uma vez e nada mais Se entrega a alma Com a dulce e total Renunciar E quando esse milagro Realize o prodigio de amarte Há campanas de fiesta que cantam Em meu coração Solamente uma vez A minha vida Solamente uma vez e nada mais Uma vez e nada mais em meu quarto Brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho E quando esse milagro de minha soledade Uma vez e nada mais Se entrega a alma E quando esse milagro realiza o prodigio de amarte Há campanas de fiesta que cantam Em meu coração Que o milagro de amarte Que o milagro de amarte E quando essa mais